Sejam muito bem-vindos, aqui é o Abrigo 76. Hoje a tela está diferente, mas é para mostrar um recurso que o OBS tem e que poucas pessoas conhecem, que é como gravar e assistir sua própria webcam ao mesmo tempo. Aqui eu estou com um jogo aberto e eu estou com a minha tela de prévia aqui aberta também e ela está por cima do jogo. E se vocês forem observar, no meu OBS eu tenho aqui o meu jogo, vou até apagar para vocês verem. Tenho a minha webcam e tenho aqui uma janela de prévia e ela foi configurada para ficar por cima do jogo. Mas você também pode usar uma captura em PowerPoint, você pode usar uma captura de janela, qualquer tipo de captura que você fizer. E utilizar qualquer coisa do seu computador, você vai ter aqui acesso total ao seu uso e ainda você vai conseguir gravar e continuar visualizando o que você está gravando. Assim você vai poder trocar de cena, vai poder fazer tudo e com total controle e usando apenas um monitor. Se você quer aprender como é que faz isso, então assista até o final do vídeo. Saibam que eu presto consultoria particular em OBS Studio, gravação de vídeo, edição, configuração de microfone. Então se você precisar de uma consultoria, uma assessoria, uma mentoria dentro do OBS Studio ou dentro de um programa de edição, entre em contato comigo, os contatos estão aqui na descrição e vamos ao vídeo. Para fazer essa configuração com uma janela normal, por exemplo, com uma janela do Chrome ou com uma janela do Word ou com uma janela do PowerPoint, é bem fácil, é um pouco mais complicado quando se trata de jogo, então eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Primeiro vamos falar de janelas simples e depois da captura do jogo. Eu vou adicionar aqui uma fonte de captura de janela e caso você não saiba os princípios básicos de OBS, acesse minha playlist para aprender primeiro, depois venha nesse vídeo aqui e continue deste ponto que é adicionando uma captura de janela. Partindo do princípio que você não tem dois monitores, então eu não vou utilizar a captura de tela, mas com dois monitores poderia ser feito com captura de tela. Eu vou utilizar aqui a captura de janela e na captura de janela eu vou selecionar uma janela que esteja aberta. Muitas vezes você abre uma janela e ela não aparece aqui. Isso acontece porque a janela foi minimizada, se você minimizar a janela ela não aparece, então deixe a janela em tela cheia, volte para o seu OBS, feche essa janela e depois abre novamente aqui as opções e aí ela vai aparecer. Estou capturando a janela, vou dar uma dica extra para vocês, toda vez que vocês encontrarem essa barrinha preta na captura de janela, vocês vão clicar com o botão direito aqui na barra de tarefas e depois clicar em configurações da barra de tarefas e ativar essa opção ocultar automaticamente a barra de tarefas. Essa barra ela vai sumir e ela vai ficar automática, toda vez que você passar o mouse por cima ela aparece. Só que na captura ela não vai aparecer e ela vai completar a parte que faltou aqui, não deixando uma barra preta. Depois que você adicionou a captura de janela, vamos adicionar aqui a minha webcam, vou colocar por cima, eu já tinha configurado essa webcam, vou colocar ela no cantinho aqui para não atrapalhar e agora nós temos duas fontes capturadas, dispositivo de vídeo, captura de janela. Eu vou trancar as duas e agora nós vamos projetar essa janela. Para projetar você vai clicar com o botão direito, depois clicar em projetar em janela prévia. A partir daí você tem uma cópia dessa janela projetada em janela, porém se você clicar em qualquer outra coisa ela some, então assim você não consegue gravar com essa janela em primeiro plano. Para que você consiga gravar com essa janela em primeiro plano, você vai clicar com o botão direito nela e clicar aqui em sempre no topo. Agora você pode redimensionar, colocar em um canto que ela não vai te atrapalhar e pode minimizar o OBS e continuar usando o seu programa, ou janela, ou captura de tela, ou o que for e a sua captura vai ficar aqui no cantinho. Você pode colocar essa prévia do tamanho que você quiser, contanto que sirva para o seu objetivo que é monitorar a sua gravação. Eu colocaria mais ou menos deste tamanho aqui, dá para ver se está gravando e se você tiver várias cenas, você vai conseguir trocar entre uma cena e outra, sem se preocupar se está gravando ou não a sua webcam, se está na cena ou não. Agora que a gente já fez essa configuração básica, nós vamos passar para uma configuração um pouco mais avançada, que é com alguns tipos de programa que rodam em tela cheia e jogos. Então vamos voltar aqui para o OBS, vamos clicar com o botão direito, adicionar uma nova fonte e dessa vez vamos adicionar aqui uma captura de jogo. No momento eu não tenho nenhum jogo sendo executado, eu vou abrir aqui o The Ascent. Bom, ele já abriu, minha janela continua ativa, mas isso é porque eu fiz uma configuração dentro do jogo. Na verdade você não precisa mais configurar o OBS Studio e sim o aplicativo que você está usando. Eu vou dar um exemplo com o jogo, mas existem muitos aplicativos que rodam da mesma forma. Eu vou entrar aqui nas configurações, tela e aqui em modo janela existem vários modos. O modo em janela, no caso do modo em janela você escolhe uma resolução para o jogo rodar ou para o seu aplicativo rodar. Vou dar um ESC aqui para vocês verem o que vai acontecer. Ele vai perguntar se eu quero aplicar, sim. Esse jogo ele virou uma janela, ele está aqui aparecendo no projetor como uma janela e dentro do OBS Studio ele já apareceu aqui para eu escolher uma janela. Eu vou escolher aqui a janela, aqui The Ascent. Às vezes acontece de não aparecer, você tem que fechar e abrir. No caso fechar e abrir é essa janela aqui. Opa, é essa janela aqui. Agora eu vou colocar ela para baixo. Pronto. Estou com o jogo sendo capturado, estou com a janela e se eu for para o jogo eu continuo jogando em modo janela e aqui capturando em modo tela cheia. Porém, essa não é a única forma de fazer. Você pode vir em configurações, tela, modo janela e em vez de modo janela, usar esse modo sem bordas. Esse modo sem bordas ele vai esticar o seu jogo para uma tela cheia, mas ele ainda vai se comportar como uma janela suspensa. Pronto. Dessa maneira o OBS já entende que a captura está sendo feita em uma janela e agora quando você for jogar, você está com o jogo e com a prévia. A única coisa que você tem que ficar atento é que a prévia não pode estar em um local que você passe com o mouse por cima, porque senão toda hora você vai clicar nela e isso vai te atrapalhar. Isso vale para o jogo e isso vale também para outros tipos de captura. E aí, gostou do vídeo? Então apoie o canal, deixe um like, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Eu trago vídeo de edição, gravação, trago vídeos sobre tratamento de áudio todo dia de segunda a sexta. E para não perder esses vídeos você se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações e caso você queira ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar um membro do canal. Clique no botão Seja Membro, tem 5 níveis de membro diferentes, cada um com uma vantagem diferente e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro R.